Acusa os seus colegas, os 54 vereadores dessa casa, juntamente com ele que soma-se 55 vereadores de vagabundos e dando risada ontem aqui nas redes sociais, enquanto essa casa estava revoltada de ver essa inverdade, essa injustiça, ele dando risada aqui nas redes sociais, se divertindo que nem um macaco de auditório. Ouvi aqui diversas críticas, algumas até considero pertinentes, outras nem tanto, e ouvi com o mais absoluto silêncio. A pergunta que fica é, tudo vale contra o Fernando Holliday? Agora o vereador Camilo Cristóforo acabou de me chamar de macaco. O vereador Camilo Cristóforo disse que eu mereceria receber bananas. Ele fez aqui claramente uma referência racista. Vossas excelências podem e têm o direito de se revoltar e de me criticar o quanto quiserem pela minha declaração. Não voltarei atrás nela, porque acredito que foi uma crítica que na verdade deveria até servir como uma crítica construtiva a esse parlamento. Mas a pergunta que fica é, ao admitir declarações racistas de um vereador que mantém o seu mandato com base em uma liminar na justiça de um ministro do STF, ao admitir declarações racistas de um vereador que já teve aqui a cassação protocolada por agredir fisicamente outra vereadora, essa Câmara se rebaixa. Mas o que eu não posso admitir é que declarações racistas sejam aqui recebidas com naturalidade, porque o alvo é Fernando Holliday. E saibam que, se decidirem me caçar, e acho legítimo que peçam, serei caçado com a cabeça erguida e com a consciência tranquila de quem sempre, nesses poucos anos de mandato, representou aqueles que me trouxeram até aqui. Voltarei pra casa sem mandato, com a consciência tranquila de que sempre falei a verdade e sempre falei o que penso. Voltarei pra casa com a tranquilidade e a consciência tranquila de que todas as vezes que errei, não tive vergonha de admitir. E aqueles que votarem a favor da minha cassação, a história os julgará. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. Tchau.